Música O Jornal TV Cidade está no ar. E nessa edição você irá conferir Cabo Newton César comenta incêndios na região de Turama. Caminhão é roubado na MG 426. Enfermeira Cid Helena comenta sobre tabagismo. Caixa paga lucro do FGTS para 88 milhões de trabalhadores. Vacinação em queda no Brasil preocupa autoridades por risco de epidemia por doenças já erradicadas. Enfermeira Raíssa Mello comenta sobre o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Na tarde de segunda-feira, dia 28 de agosto, a Polícia Militar Rodoviária de Turama foi acionada para controlar o trânsito na MGC 497, na altura do quilômetro 228, em decorrência de um grande incêndio que acontecia no local. Confira maiores detalhes na matéria. Estamos no terceiro grupamento da Polícia Rodoviária, com Cabo Newton César, que irá nos passar detalhes sobre o incêndio que ocorreu aqui próximo a Iturama. Bom dia, Cabo. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos telespectadores aí da TV Cidade. Então, ontem, por volta das 14 horas e 30 minutos, nós fomos acionados via 198, e bem como outros telefones aí de nossa de comunicação, do sétimo pelotão, nos informando aí que houver aí um incêndio às margens da rodovia, na altura do quilômetro 227 da rodovia MGC 497. E que esse incêndio estava atrapalhando a traficabilidade dos veículos naquela localidade. Imediatamente, uma equipe nossa do terceiro grupamento rodoviário compareceu ao local, prestando aí o apoio junto aos bombeiros, os caminhões que ali existiam, tentando apagar esse incêndio, da usina Coruripe e das empresas fornecedoras de cana-de-açúcar, no intuito de apagar, porque esse incêndio iniciou em um canavial, adentrando ali a pastagem, nas regiões ali vizinhas, bem como a floresta ali de eucalipo que existe. A Polícia Militar Rodoviária de Iturama, nosso grupamento, compareceu e fez a parte da Polícia Rodoviária, que seria a interdição parcial da pista, a interdição dos veículos para aquele local, devido à periculosidade da traficabilidade dos veículos, mantendo ali a pista temporariamente interditada para a liberação posterior, assim que o fogo fosse cessado. Certo, Cabo. E houveram vítimas? Não, não houve vítimas, viu, Vanessa, e caros ouvintes aí, telespectadores, não houve vítimas, graças a Deus. Os danos, aparentemente, foram da fauna e da flora, porque houve uma grande parte de propriedade de cana queimado, parte de pastagem, parte de uma floresta ali de eucalipto, danificando aí, claro, a fauna e a flora, do qual agora a nossa equipe do meio ambiente do nosso pelotão estará fazendo os trabalhos deles lá, verificando a área que foi destruída, verificando os danos causados, quanto a fauna, quanto a flora, sendo registrado aí um boletim de ocorrência para a autoridade policial, para que possivelmente aí, a posterior aí, uma investigação seja feita, se esse incêndio foi causado de forma criminosa ou uma forma aí, um caso fortuito ou de força maior. Agradecemos as informações, Cabo. Ok, estamos à disposição, e eu quero só deixar aí algumas orientações quanto ao tipo de incêndio, por quê? Nós, como policiais e rodoviários, da Polícia Militar Rodoviária de Turama, temos a preocupação nesses focos de incêndio, por quê? Pode causar, além da destruição parcial ou total de alguma região de APP, de florestas, de matéria-prima ali, de uma plantação, pode danificar também e prejudicar aos usuários da via, né? Podendo envolver em acidentes e coisas parecidas. A questão é a segurança, é o fato de um incêndio, seja ele doloso ou culposo, isso é crime, tá? Está capitulado no artigo 250 do Código Penal, esse incêndio provocado ou, de forma culposa, é crime, né? Varia aí de três a seis anos de cadeia, então nós pedimos a colaboração das pessoas não colocarem ou atearem fogo em quintais, em objetos que estão ali às margens da rodovia para questão de limpeza, porque isso é criminoso, pode ocorrer uma situação parecida com essa que ocorreu ontem e está ocorrendo constantemente na nossa região, danificando e prejudicando as pessoas ali que têm as suas propriedades, circunvizinhas, as propriedades de cana e as florestas que existem na nossa região. Fica essa dica aí às pessoas que estão nos assistindo. Obrigada, bom dia. Bom dia. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, na madrugada da última terça-feira, por volta de meia-noite e meia, quatro indivíduos encapuzados, portando pistolas, roubaram o caminhão da marca Iveco, mantendo o motorista refém por volta de duas horas. Em seguida, o motorista foi deixado em meio a um canavial. O motorista passa bem e o caminhão ainda não foi encontrado. O Jornal da TV Cidade volta já. Conheça o Salão Ester Cabeleireiros. Trabalhamos com cortes masculinos e femininos, penteados e maquiagem, escova progressiva, cauterização de fios e química em geral, sobrancelha de rena, limpeza de pele, manicure, pedicure e dia da noiva. Na Ister você encontra profissionais altamente qualificados para os serviços de aplique, prótese capilar, luzes, mechas e plumagem. Contamos ainda com uma podóloga, depilação a laser, egípcia e tradicional. Ambiente amplo e climatizado. tchau. Tchau. E aí Se inscreva no canal. 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 Olha, para parar de fumar sabemos que não é fácil. É uma luta para todos os dias. É vencer cada dia com muita força de vontade. É uma luta constante. Tem que haver muita determinação e para fazer parte desse grupo, nós, a Secretaria Municipal de Saúde de Iturama, nós oferecemos grupos de apoio. Nos postos de saúde, nos postos de saúde, que é a referência do usuário, ele encontra nesse local uma enfermeira que está apta a fazer, ajudar no tratamento. Então, todos os postos de saúde da nossa região, encontra-se lá uma enfermeira que vai poder estar ajudando, aconselhando com equipe formada, médico, psicólogo, toda uma equipe para ajudar o usuário que tem interesse em parar de fumar. Aí, aqueles que não moram próximo ao posto de saúde, nós temos a Silma na vigilância epidemiológica, que aquele que tiver interesse pode estar procurando que também ele tenha referência e vai ter sim uma pessoa para apoiar, para ajudá-lo. A Caixa Econômica Federal concluiu os pagamentos dos lucros do FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse pagamento foi realizado a mais de 88 milhões de trabalhadores. Os saques, porém, só poderão ser realizados mediante as normas já previstas em lei. O Jornal da TV Cidade irá para um breve intervalo e retorna já. E aí Se inscreva no canal. 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 Desde 2013, a cobertura de vacinação para doenças como rubeula, sarampo e cachumba vem caindo ano a ano. O que é uma preocupação, pois isso pode estar gerando bolsões de pessoas suscetíveis a doenças já controladas no país. E hoje, 30 de agosto de 2017, é o dia nacional de conscientização da esclerose múltipla. E estivemos com a enfermeira Raíssa, que nos esclareceu algumas dúvidas. E hoje, no dia nacional da conscientização da esclerose múltipla, estamos com a enfermeira Raíssa Mello, que irá nos passar maiores informações sobre essa doença. Enfermeira Raíssa, conte-nos então o que é a doença esclerose múltipla. Bom dia. Então, a esclerose múltipla é uma doença neurológica, atacando o sistema nervoso central, crônica e autoimune. Por que autoimune? Porque as células de defesa do nosso organismo começam a fazer um ataque ao organismo do indivíduo acometido pela doença. E qual é a faixa etária mais atingida por essa doença? Então, a esclerose múltipla, ela atinge especialmente o maior número de mulheres e, geralmente, adultos jovens, na faixa etária de 20 a 40 anos. Essa doença, ela tem cura? Tem como prevenir? Não, infelizmente, a esclerose múltipla, ela não tem cura, ela não tem prevenção. Hoje, os tratamentos estão avançados, então, tem controle. Com medicamentos, exames de rotina, medicamentos antidepressivos, a visita constante ao neurologista do paciente, mas a cura e a prevenção nós não temos ainda. E quais são os principais sintomas dessa doença? Então, geralmente, o paciente apresenta uma fadiga intensa, depressão ou transtorno de ansiedade. Ela também tem uma disfunção no intestino ou uma incontinência urinária. Tem problemas de visão, ela pode ter uma visão dupla, ela pode ter uma visão embaçada. E esses sintomas, principalmente no início da doença, eles oscilam. Então, às vezes, o paciente fica uma semana tendo uma visão embaçada, uma visão dupla. De repente, ele melhora. E aí, nisso que se encontra a dificuldade do diagnóstico. Então, é muito bom todo mundo estar atento a esses constantes sintomas que vêm e vão. Certo. E qual é o recado para as pessoas que convivem com pessoas portadoras dessa doença? Então, principalmente o apoio. Porque, visto que a doença não tem cura, o paciente tem que conviver a vida inteira com esses sintomas que vêm e vão. Dependendo, um tempo depois que ele já adquiriu a doença, tem sintomas que ele vai conviver por um tempo maior. Então, principalmente o apoio, a visita ao especialista constante. A adequação ao tratamento. Então, seguir o tratamento proposto pelo seu neurologista é de extrema importância para, principalmente, estar retardando esses sintomas. Porque, hoje em dia, existem pessoas que convivem com a doença há 10, 15 anos e, assim, não tem sintomas aparentes. Ela adapta bem com a doença, com os tratamentos. Certo. Muito obrigada, então, pelas informações, Primeira Raiz. Obrigada. Bom dia. Agradecemos a sua audiência e não esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais. Para rever essas e outras matérias, acesse o nosso site, tvturama.com ou nosso Facebook. Fiquem agora com o Jornal Rede Minas e, em seguida, Repórter Brasil. Até logo. Legenda Adriana Zanotto